A paz do Senhor meu povo, a paz do Senhor, sejam bem-vindos aqui no cantinho de oração da Toninha, amém, glória a Deus, dando continuidade a série de vídeos, sou camareira de hotel para a glória de Deus, é, onde estou completando 15 anos de profissão, oh glória a Deus, aleluias, e estamos aqui comemorando para a glória de Deus, amém, e hoje você vai me ver com a mão na massa, quero só dizer para vocês que não tem ninguém para fazer a filmagem, então vou mostrar aqui da maneira que posso, tá bom, amém, glória a Deus, assista o vídeo até o final, e depois se inscreva, viu, deixe o seu like, comente, e compartilhe a rodo aí, tá bom, porque nós hoje vamos ver o que uma camareira faz no dia a dia com a mão na massa, e também vamos falar um pouquinho do comportamento da camareira de hotel, amém, glória a Deus, é isso mesmo, vamos botar a mão na massa e falar um pouquinho do comportamento da camareira, como ela deve se portar, né, então, oh, joinha para mim, joinha para você, amém, vou fazer o possível para mostrar o máximo aqui para vocês, tá, e tomara que vocês gostem, viu, gente, já vou pedindo desculpa, porque no último vídeo vocês ficaram sabendo que eu perdi uma pessoa muito especial, e ainda estou baqueada, porque dia 15 agora fez um mês, né, dia 15 de março fez um mês, ainda estou um pouquinho baqueada, mas o Espírito Santo, Consolador, Amado, da minha vida e da sua vida tem passado o bálsamo, só que sabemos que é aos pouquinhos, né, gente, é aos pouquinhos, fica a saudade, e mais uma vez eu quero dedicar a toda a minha família, né, da parte da mãe Joaquina, este vídeo de hoje, tá bom, fez 30 dias, mas nós estamos aqui todos unidos em Cristo Jesus, consolando uns aos outros, amém, minha família querida, beijo no seu coração, e gente, ó, vamos para a mão na massa, mas antes, quero deixar para você uma palavra, e depois vamos orar, se acaso o vídeo, detilte aí, gente, depois eu faço um vídeo só orando em agradecimento a Deus, por tudo quanto Ele tem feito nas nossas vidas, amém? Eu quero deixar para vocês, João, capítulo 3, versículo 16, que diz, Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus seu Filho unigento, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, amém? Graças a Deus, estamos chegando na época da Páscoa, né, Páscoa não é ovo de Páscoa, não é coelhinho, não, coelhinho não bota, viu, e Páscoa não é chocolate, Páscoa significa ressurreição, ressurreição de quem? Ressurreição de Jesus Cristo, o unigênito do Pai, Ele vivia lá no céu, com Deus o Pai, e veio aqui na terra para morrer por nós na cruz do Calvário, né, para que? Para que tivéssemos a vida eterna em Deus, e hoje nós temos essa garantia, porque Jesus morreu, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, garantindo a nossa salvação para sempre e eternamente, amém? Graças a Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário, por mim e por você, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, amém? E eu quero dizer para você o seguinte, não fique perecendo à toa, não fique perecendo neste mundo, aceite a Jesus Cristo como seu Salvador, como seu Libertador, porque a Palavra de Deus diz, se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, hoje nós somos livres para a glória de Deus, sabe por quê? Porque Jesus venceu a morte, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, e hoje Ele está à direita do Pai, intercedendo por nós, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, amém? Fica aqui a minha palavra, que vem da parte de Deus, do coração eterno, para os nossos corações, amém? Glória a Deus, louvado seja Deus, ressurreição é muito mais que ovo de Páscoa, ressurreição é muito mais que chocolate, ressurreição é a preciosidade, é o sangue vestido na cruz, é Jesus ressuscitando dentre os mortos, para nos dar vida eterna com o Pai, oh glórias! E Jesus é Rei eterno, Ele vive para sempre, e nós vivemos porque Ele vive, amém? Sim, graças a Deus, então vamos lá, vamos lá com a mão na massa, e depois a gente ora. Olha aqui pessoal, essa aí é estratégia para que você enxergue aqui, porque não tem alguém para nos filmar, então vamos lá. Hoje vamos começar limpando o guarda-roupa, eita! Olha gente, vocês hoje estão me vendo com a mão na massa. A gente limpando o guarda-roupa, aqui é uma saída, o hóspede foi embora, e a gente precisa deixar esse apartamento aqui, um brinco, viu? E ó, vamos tirar todo o vestígio do hóspede, viu? Olha, olha, olha o vestígio do hóspede, olha fora, vamos tirar a poeira. Vocês não estão me vendo não, porque eu não estou vendo aqui embaixo, mas agora vocês estão me lindas, ó. Estão vendo a minha cabecinha aí, né? Ó, estão vendo a minha cabecinha. Tem que limpar tudo. Deixar nada de lixo, olha aqui, ó. Vamos botar todo mundo no lixo. Gente, aqui, tá limpando tudo, pessoal. Isso aí, pessoal, vamos limpando tudo. Outra cabeceira da cama. Vamos apagar aqui a luz. Vem aqui. Aqui. Hoje estou com a mão na massa, gente, e contando um pouquinho do comportamento da camareira. Como uma camareira deve se comportar no seu recinto de trabalho? Bom, a camareira, ela tem que ser discreta, viu? Discreta, ela tem que ser uma funcionária assídua. O que é funcionária assídua? Que não marca serviço, gente, né? Não pode matar serviço, não pode faltar serviço, né? Então, ela é o que? Uma camareira assídua. Ela precisa ser uma pessoa discreta, discreta, sempre estar na dela, né? Estar na dela, no cantinho dela, quietinha ali, mas fazendo o seu trabalho, né? Com, como é que se diz? Com responsabilidade. Fazendo o seu trabalho com responsabilidade. Não é verdade? Então, gente, vamos tirar aqui agora as roupas da cama. Epa! Aqui pra vocês verem. Aqui. Tirar as roupas da cama. Né? Que já tiramos as poeiras. E depois a gente vai colocar no local adequado, viu? Agora nós vamos tirar a roupa dessa outra cama aqui, que é a cama de solteiro. Tá meio escuro, né? Mas é porque eu estou contra a luz. Eu virei aqui, que é pra vocês acompanharem tudo direitinho o que eu tô fazendo, viu? Então, vai ter momentos que vai ficar um pouquinho escuro, outros momentos vai ficar claro. Mas vocês vão acompanhar aqui, mais ou menos, o que eu estou fazendo. Tô tirando as roupas das camas, porque nós temos que colocar no local adequado, ok? E agora, meu povo? Vamos limpar essa janela aqui, que ela tem uma marquinha de mão, bem aqui assim, ó. Aí a gente limpa tudinho, ó. Ó, limpando. Ela já tá assim, sem poeira, né? Tá meio preta aí, porque está contra a luz. Vamos limpando aqui, pessoal, viu? A gente tira tudo, quanto é poeirinha, tá bom? Já tirei a roupa das camas, mas ainda ficou aqui essas, né? Essas poeirinhas ali, que a gente tira também. Tá bom, meu povo? Valeu aqui. E aí, gente? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar o lixo e vamos limpar o chão. E aí, meu povo? Vamos pegar o lixo agora? Olha aqui, meu povo. Os lixinhos, ó. Vamos pegar o lixinho. Vamos deixar tudo limpinho. Não pode deixar nenhum vestígio do hóspede que estava aqui, hein? Olha aqui. De cheirinha, cheio de lixo. Vamos colocar aqui no saquinho, né? Aqui, ó, meu povo. Colocar saquinho... É... Limpinho. Vamos colocar o saquinho. Ó. Vamos ver se eu consigo aqui, gente. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que molhar a mão. Ah, conseguiu. Viu? Olha aqui, gente. Vamos colocar o saquinho. Vamos colocar o saquinho. Vamos colocar o saquinho. Vamos colocar o saquinho. Muito bem, gente. Uma camareira, ela precisa fugir dos focos de fofoca, dos disse-me-disse. Viu? Ela precisa... Sempre fugir de confusões. Procurar sempre ficar reservada na tela. Ela precisa ser uma pessoa simpática, tratar as pessoas com simpatia, tratar bem, né? Tratar bem não só os colegas de trabalho, mas os hóspedes também, né? Ter respeito com todos, com seus chefes, com seus colegas de trabalho, né? Com os hóspedes em geral. A gente precisa receber bem os nossos hóspedes, né? Com um sorriso no rosto, com um bem-vindo, seja bem-vindo, boa estadia, bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente precisa sempre estar disponível para ajudar o hóspede naquilo que ele precisar, né? Então, precisamos ser prestativas, né? Para com os hóspedes. Para quando ele necessitar, a gente saber dar informações, buscar alguma coisa que ele necessite, entrar em contato com a recepção sempre, né? Que precisar, não é verdade? Então, a camareira de hotel, ela sempre está em contato com a recepção, né? Então, ela precisa estar sempre atenta, né? Ao que está acontecendo à sua volta para o bom andamento, né? E melhoria do seu trabalho. Tá bom, gente? Para que o hotel, no todo, preste um bom serviço para os hóspedes, né? Nós somos uma equipe, né? Junto com a recepção, nós somos uma equipe. Junto com o pessoal da cozinha, nós somos uma equipe no todo, não é verdade? Então, uma camareira, ela precisa estar sempre em ativa, sempre atenta, né? Para prestar um bom serviço para a empresa e para os clientes da empresa, para os hóspedes, aqui no caso da hotelaria. Verdade? Então, vamos lá, meu povo! Meu povo, agora nós vamos forrar as camas. Mas antes, precisamos trazer tudo o que precisamos para forrar a cama. Então, precisamos de lençol, precisamos de toalha e precisamos também de cobertores, que é para ficar dentro do apartamento. Ok? Já estão tudo aqui. Agora nós vamos forrar. E aí, meu povo, agora nós vamos forrar a cama de casal. Vamos lá? A cama de casal, olha só. A camareira também precisa ter boa convivência com seus colegas de trabalho. É isso mesmo. Boa convivência com seus colegas de trabalho. Então, meus amados, minhas amadas, nós somos responsáveis de propagar a paz entre os colegas. A Bíblia diz que aquele que pacifica, eles verão a Deus. Então, nós temos o papel de apaziguar as tempestades. Se alguém vier, ó, chuchu, chuchu nos seus ouvidos, tampe os dois ouvidos, para que não entre nenhuma conversinha e não caia no seu coração. Então, a gente deve, como servo de Deus, orar pelos nossos colegas de trabalho, para que a paz reine entre nós. E não dar lugar para disse-me-disse nem fofoquinhas. Ok? Estou bem aqui, ó. Gente, tudo que nós vamos fazer, a gente precisa fazer com carinho, com boa vontade. Porque quando a gente faz as coisas com boa vontade e com carinho, Deus abençoa o nosso trabalho. É verdade? É daqui, é daqui. E a gente tira o nosso pão de cada dia. É verdade? Então, a gente precisa orar, abençoar o nosso trabalho. Nunca ficar mal dizendo. Ah, por que isso? Porque é filho do trabalho, não, gente. Viu? Porque Deus não se agrada da murmuração. Então, vamos apaziguar. Vamos propagar a paz no meio dos nossos colegas de trabalho. Ok, gente? Olha só. Aprendi isso. Além do dia a dia, foi no curso que eu fiz. No curso ensina tudo que a gente... Como a gente deve se portar. E depois a gente só coloca em prática. E eu tenho colocado em prática no meu dia a dia. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Vamos lá, gente. Se vocês estiveram gostando do vídeo, ó. Se inscreva. Agora, deixe o seu like precioso aí. Comente e compartilhe, ok? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Aqui. Já foi. Agora, nós vamos com o segundo lençol. Segundo lençol na cama de casal. Olha, pessoal. Vocês vão me perdoando, viu? Dia 15, fez 30 dias que eu perdi a minha mãe Joaquina. Então, eu ainda estou assim, com a minha voz meio embargada. Vocês não reparem não, tá bom? Jesus está me consolando. Consolando a todos nós. Porque ela faz falta, né? E hoje eu estou dedicando esse vídeo a toda a minha família Rodrigues. Um beijo no coração de todos vocês. Eu amo cada um de vocês. Viu? Minha família querida, preciosa, que Deus me deu. Eu estou bem aqui. Deixa eu tentar enxergar pra vocês me verem direitinho. Ah, sim. Agora eu dou, né? Agora eu dou. Estou bem melhor. Aí eu dou aqui. Olha. E aqui. Estou quase terminando essa. Está um pouco assim com dificuldade, né? Porque não tem ninguém pra filmar. Mas tudo é para a glória de Deus. Amém? Graças a Deus. Tudo para a glória e honra no nome do Senhor Jesus. 15 anos de profissão. Graças a Deus, eu agradeço a todos os meus colegas de trabalho. meus colegas queridos. Meus colegas queridos. Olha aqui, pessoal. Aqui, e agora só faltam os travesseiros. Só falta os travesseiros, glória a Deus A camareira precisa ser pontual, chegar na hora certa Se ela toma café no seu trabalho, ela chega meia hora antes Para que ela possa tomar café sossegada, tranquila Depois ela sobe para arrumar o carrinho dela Porque ela tem que arrumar o carrinho dela com tudo que ela precisa trabalhar Então organiza tudo direitinho para começar uma hora certa Ô glória a Deus, aleluia A cama de casal já está quase pronta Eita Deus maravilha, prontinho a cama de casal E aí pessoal, agora vamos forrar a cama de solteiro Lá no vídeo, no 2, no segundo vídeo da série Nós estamos ensinando a forrar Como forrar a cama, viu? Hoje vocês estão me vendo com a mão na massa É, o que uma camareira faz no dia a dia com a mão na massa Não tem ninguém para me filmar Mas isso não é desculpa A gente faz aqui Faz e Deus abençoe E vocês deixem seu like Comentem, tá bom? Se inscrevam no canal Viu? Compartilhem com o povo Comemorem comigo esses 15 anos de profissão Eu agradeço muito a Deus Porque foi Deus que me deu Com licença pessoal, vou ter que passar aqui Foi Deus que me deu essa profissão E eu dou maior valor Dou maior valor mesmo Faço com amor Faço com carinho E se Deus me der outra profissão Nessa vida Eu vou fazer com amor Vou fazer com carinho Porque a gente deve valorizar Tudo que Deus nos dá É verdade? Ô glória Então Guarde bem o que tens Para que ninguém tome a tua coroa Porque você deve valorizar Mais ainda A sua salvação Em Cristo Jesus Viu? Glória a Deus Amém? Não deixe ninguém roubar A tua salvação Não trope a sua salvação Por nada nessa vida Viu? E a salvação Ela é de graça Glória a Deus É dádiva de Deus Graças a Deus Aleluia Gente, ó Essa aqui é a cama de solteiro Tô quase terminando Aqui A cama de solteiro Vocês já me viram limpar o O guarda-roupa Limpar o vidro Né? Tirar a poeira das coisas Agora tá me vendo aqui Corre a cama As camas São duas camas aqui As camas Isso aí, meu amor Então A camareira Ela precisa Ser uma pessoa Bem educada Tá? Educada Receber as pessoas bem Ser receptiva O respeito Entre os colegas De trabalho Tem que ser primordial Obedecer As regras Da empresa Direitinho Viu? Ó Andar uniformizada Fazer o seu serviço Uniformizado Né? Eu tô aqui Com o uniforme da empresa Toquinho da empresa Né? Sapatinho aqui da empresa Ó Tô da empresa Ó Tô muito chique Pois é Glória a Deus Para a glória de Deus Aleluia E aqui Agora nós vamos chegar Pro cantinho Assim, ó Que é pro lugarzinho Ó Aí E agora nós vamos O que? Nós vamos É Colocar A pronga Nesse outro travesseiro Né? Ó Ó Glória a Deus Aleluia Graças a Deus Toinha com a mão na massa Sou camareira De hotel Para a glória de Deus Sou camareira De hotel Para a glória de Deus Amém Jesus E assim Eu vou fazendo o meu serviço E vou louvando a Deus Não posso ouvir som Né? Porque eu estou em horário de trabalho Mas eu posso adorar a Deus Em espírito e em verdade E isso que é importante Ó Glória a Deus Aleluia Abre os meus lábios Adore a Deus E comece a louvar ao Senhor Glória Glória Aleluia Claro que não Muito alto Para não atrapalhar ninguém Mas em meu espírito Baixinho Né? Enquanto eu estou fazendo o meu serviço Estou adorando a Deus E Deus está me abençoando Amém? Glória a Deus Ah O que que vamos fazer agora? Agora Vamos limpar o chão Ok? E agora meu povo Estou limpando o chão Olha aqui É Enquanto o chão Para deixar limpinho Né? Por quê? Porque o hóspede Ele precisa se sentir Em casa Bem aconchegado Né? E quando ele cheira Aqui encontra um apartamento Limpinho Cheirosinho Ah meu Deus Ele sempre vai querer voltar Para aquele hotel Né? Então Ó Vou terminar de limpar o chão Aqui Daqui a pouco Eu vou mostrar para vocês Tudo direitinho Aqui como ficou Ok? É já 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 É já 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 eu volto Pessoal E aí meu povo Agora nós estamos No banheiro Isso mesmo No banheiro Eu já adiantei Né? Mas ainda deixei aqui Ó O espelho Do banheiro Que precisa ser lindo Né? Tem que limpar tudo Viu gente? Tudinho Espelho O box Tudinho Deixar tudo limpinho Sequinho Pia Viu? Ixi Tô Tô de costas para vocês Esse leitinho Gente Mas é assim mesmo Vocês vão perdoando aí Tá? Só tô mostrando aqui Viu? Meu serviço Ó Olha Isso mesmo Pessoal Bando todinho Aqui Né? Tirando Tirando mancha Da porta Tá? Pronto Já tô finalizando Já aqui Viu? Já correi as canas Depois eu vou mostrar Pra vocês Nada Que a gente vai colocar as coisas Em seus devidos lugares Tá bom? Enquanto isso Ó Se inscreva no canal Deixe o seu like precioso Comente Se você está gostando Tá? E depois compartilhe Outra dica Né? É a De comportamento Da camareira Nunca traga Problema de casa Para o serviço E nem leve Problemas De serviço Para a casa Viu? Proteja a sua família Não deixe Que ela seja Atingida Pelos problemas Do serviço E nem Deixe que o seu trabalho Seja atingido Pelos problemas Da sua casa Proteja os dois Ok? Quando chegar no serviço Ó Só dedique As coisas Do seu trabalho Tá bom? Claro que você não vai se desligar Completamente Da sua família Porque ela é muito mais preciosa Do que tudo Tá? Mas faça o seu melhor No seu trabalho Viu? O que ia acontecer No seu serviço Deixe no seu serviço O que ia acontecer Na sua casa Deixe na sua casa Ok, gente? Combinado assim Então, olha aqui, pessoal Olha Obrigada As nossas toalhas aqui Deu para ver direitinho, né? Em cima da pia do banheiro E agora Já coloquei as toalhas Né? Agora Nós vamos fazer um mimozinho aqui Vamos ter que tirar a lua, gente Porque não dá para fazer isso Com a lua Tá bom? Ó Olha o mimozinho, gente Vamos fazer o mimozinho aqui Para colocar Em cima da pia Eu já ensinei Fazer isso aqui Um dos vídeos lá Viu? Se não me engano Foi o terceiro vídeo Vocês procurem lá E assistam, tá bom? Olha aqui Aí nós vamos colocar Lá na porta Para o banheiro Para cá Bem legal Olha Aconchegante Agora nós vamos É Isso aqui mesmo Deixa bem ali Para ficar fácil Mais outro, né? A gente costuma deixar dois Olha Vocês não estão me enxergando Mas vocês vão me enxergar agora Ó Ah Agora eu vou colocar aqui Depois eu vou mostrar para vocês Direitinho, tá? Aí meu povo Piso Ficou logo ali Na entrada do box, né? Porque tem muita gente Que confunde O piso Piso que eu digo É tapete Tapetinho do banheiro Entendeu, gente? Aqui a gente chama piso Confunde com toalha de rosto Então a gente deixa Mais seguro ali Porque aí Não tem como confundir, né? Meu povo Glória a Deus Então olha só Como é que ficou Olha Toalhinha em cima da pia Tudo bonitinho Os mimos Né? Olha lá Polvo Agora vamos ver Lá fora Olha as caminhas forradas Oh Bem assim, ó Uhul Olha meu povo A caminha forrada A caminha de casal Olha só Olha só o cobertorzinho no lugar Entendeu? Tudo limpinho Tudo organizado Uma geral Para vocês Muito bem Parabéns para As camareiras De todo o nosso Brasil E do mundo E aí meu povo E aí meu povo Vocês gostaram Do vídeo de hoje Se vocês gostaram Então ó Comente Dê seu like Compartilhe E não se esqueça De se inscrever no canal Tá bom? Quero parabenizar Quero parabenizar A todas as camareiras Do Brasil E do mundo Viu? Tem homens também Que fazem A função de camareiro Também Parabéns para você Faça com esmero Viu? Com esmero O seu trabalho Tá bom? Olha só Quero agradecer a Deus Neste momento Por sua vida Por minha vida E pela vida De todos Quero no próximo vídeo Fazer com os meus colegas De trabalho Vou ver se eles aceitam Tá bem? Vai ser a despedida Do sou camareira De hotel Para a glória de Deus Amém? Glória a Deus Gente É uma benção Esta profissão Glórias a Deus Por tudo Vamos agradecer a Deus Pai Santo Em nome de Jesus Diante da tua presença Quero te agradecer Por todas as camareiras Do Brasil E do mundo Por todos os meus colegas De serviço Senhor Por todos os meus chefes Por todos os hóspedes Que entram neste hotel Pai querido Que o Senhor abençoe A todos Que todos se sintam Pai Em casa Em nome de Jesus Dê livramento Abençoe Fortaleça Aquele que estiver Fraco Que estiver triste Que estiver Meu Deus Desesperançado Que o Senhor Possa operar Das tuas maravilhas Meu Pai Muito obrigado Jesus Por esta profissão Tão preciosa Pela profissão Dos meus companheiros Pela profissão Desta pessoa Que está assistindo Este vídeo Que o Senhor Continue abençoando E que nós Possamos Meu Pai Continuar fazendo O nosso trabalho Com dedicação Com amor Com carinho Com gratidão A ti Em primeiro lugar Senhor Muito obrigado Porque a tua Alegria É a nossa Força Amém E amém Amém Gente Glória a Deus Então vou fazer Uma surpresa Aqui pro meu Colega querido Mairo Tá Vamos ouvir A voz dele Um jeito dele Participar Ele nem sabe Mas nós vamos Liberar Este apartamento Aqui Tá bom Quero ouvir A voz dele Aqui Vamos ver se ele está Se não estiver Eu vou lá Peço pra ele Pegar o radinho E não vou falar nada Tá Aí quando eu chegar Aqui a gente interage Com ele Tá bem Gente É uma homenagem A todos os meus Colegas de trabalho Que amo muito Cada um de vocês Se vocês estiverem Assistindo Este vídeo Saiba Que eu amo Cada um de vocês Pessoal da administração Pessoal que trabalha Lá na salinha Raquel Jênipe Né A Luisa A minha Supervisora querida Né A Tiffany O Murilo O Brás São tantos O Mário O O O O Mateus Né É Se eu for falar o nome Todo mundo Eu vou passar aqui A tarde O dia A noite Mais um abraço Pra cada um de vocês Amo todos vocês Todos Julinha Viu É Milena Amanda Débora Zilda Amo todos vocês Acredite Um beijo no coração De todos E eu espero que vocês É É Concordem em fazer O último vídeo Tá bom? Junto comigo O Wellington Viu Wellington Muito obrigado Que Deus te abençoe Cada dia mais Em nome de Jesus Amém Mayron Mayron Amor Oi Taineta Olá Você está participando Do cantinho De oração Da toinha O 214 Está liberado Ok Ok Grande honra Então tá bom Um abraço Bem carinhoso Pra você E muito obrigado Por tudo Revolente Então pessoal Essa foi a voz Do meu amigo Mário Meu colega A gente trabalha Um bom tempo Junto Tem um tempo Mesmo Tá E que eu amo Muito também A paz do Senhor Para vocês E até o próximo Vídeo Olha só Se inscreva No canal Deixe seu like Comente Compartilho E aproveite Para assistir Os outros Vídeos Para conhecer Os outros Vídeos Tá bom? Me visite Lá no Hora De orar Com Toninha Também no Instagram Tá bom? A paz do Senhor Jesus A paz do Senhor Jesus E até o próximo Vídeo Uhul